Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Bom, galera, esse vídeo se trata exatamente do seguinte, é... Com o lançamento do Sonic Mania, que é aquele jogo épico pra caralho, eles lançaram uma série de curtas chamadas Sonic Mania Shorts, que são uns curtazinhos baseados no Sonic Mania. E o que que acontece? Um doido pegou para, tipo, pausar nos momentos mais oportunos dos episódios, tá ligado? Isso ficou muito engraçado, porque ele pausa numa mascara muito boa, velho. Tipo, é digna a cara de meme, velho, vocês não fazem ideia. E dá para a gente assistir aqui, mano, porque é muito bom, velho, é muito bom mesmo. O cara tem que ter um dedo mágico, né, para saber quando pausar. Tem, tem dedo mágico, sim, velho. Bom, vamos assistir isso aqui, então, porque acho que vai ser bem interessante. O meu vídeo já está pronto, o seu já está pronto aí? É, gente, é bem! Nossa senhora, eu estou com... Então vamos lá, quem faz a contagem aí? Agora é o zero, porque eu já fiz, você já fez? Então tá, no 3, então. 3, 2, 1. Espera aí, era para soltar no 1 ou o quê? Era para soltar no 1, é? Ah, então fala de novo, porque você falou de um jeito que parecia que você ia falar vai. Deixa, agora deixa eu voltar, né, meu Deus, eu já tinha soltado o vídeo. Volta, velho. Tá, então vai. 3, 2, 1. Vamos lá. Vou lá confundir agora as coisas. Adventures! Adventures, veado, vamos ver. Esse é muito bom. Zidupo Yuki, Okusumoto. Olha a Angel Island. Eu já estou rindo porque eu estou lembrando. Ah, mano, onde é que foi? Oxe! Melhorou o efeito sonoro do Roblox. Aquela cara me deu mais medo do que outra coisa. O efeito sonoro do Roblox é muito bom, velho. Mano, olha essas caras, velho. NÃO! Eita! Agora é melhor o Adventures of Sonic, aquilo ali. É muito bom isso, velho. E tem uns que é uns efeitos sonoros mó rápidos, velho. Puxa! É muito bonitinho esses curtos, né, velho? Ah, cara do Botnik, cara de troll. Nossa! Botnik de gordinha, mano, esse é o maior, velho. Nossa! Caraca! Isso é genial, velho. Meu Deus, susto! Tomei um susto, velho. Vou abaixar essa porra, mano. Nossa! Tu puto, quero espiral, velho. É! Hã? Hã? Sonic.ez, velho. Essas caras estão me dando medo. Essas daí. Sensacional, velho. Oh! Oh, meu Deus. Ele engoliu a chave. Não sei. Ué? Nossa! Eita, porra! Meu Deus! Que vez que esses curtos moram na real? Qual que é o nome do avião mesmo que eu esqueci? É o... É o Tornado. Tornado. Famoso Tornado. Os efeitos sonoros são muito bons, velho. Não tem como. Tem jeito que ele ia gostar de ver isso aqui também, velho. Ele já viu esse vídeo. Olha ele que me passou. Meu Deus! Caraca! Nossa, velho! Isso é bom demais, cara. Não dá, velho. Isso é bom demais. Olha o robô-tinninho que vai dar uma doida, né? Nossa! Toque! Psss! Ah, é o Ray. Acho que é o Ray o esquilo, né? É, se não me engano. Ele aparece nos curtos. Meu Jesus. Ah, não. É o Teos. Chegaram o Ray. Ai, os... Eita, péssimo. Não, o Tornado tá ficando puto. Eita, pôrra! Porra! Sensacional. Usou o poderzinho do Sonic 4. Olha o efeito sonoro. Nossa, esse efeito é muito legal. Sonic 3 da Blast. Ih. Ah, é aí que ele aparece. Que núcleos pão TZ. Ah, ele não vai roubar o Tornado, né? Na cara dele já deu pra ver, né? Não é coisa engraçada, velho. Boim! Esse barulho! Caraca! Ah, o Ray, olha o Ray, olha o Ray. Ele é muito demente, velho. Ele ficou caolho, velho. Ah, o Ray. Ah, o Ray. Ele é nu! Eita, mano, ficou muito errado. Ah, o cartaz do Sonic Generations, esse. É, verdade. Nossa! Não! Caraca! Tô sozinho, não continue, velho. No! Andei! Nossa, tudo bota bugs. Esse arco está enfurecido, velho. No! Entendi isso. Meu Deus! Caraca! Tem um barulhão, velho. Caraca, que punzão. Ele levou só pra falar... Ah, foi um Sonic, aquele safado. Na verdade, foi quem, né? Robotini. É a terceira vez que é sacaneado esse trouxa, velho. Não, mas é muito trouxa. Ah... Muito bonitinho, né? Ah, ele tá só mão de boa ali. Ah, é o... E sabia? No... Efeito sonoro, velho. MEU DEUS! Roubeira! Nossa! Nossa, velho! Caralho! No... Mano, esses barulhos tão muito bizarros, velho. Ah, é o cara do Metal Sonic. Eita porra. Ah, olha o safadinho aí. O que é esse aí mesmo? É o Might, mano. Ah, eu lembro mais do Raid do que do Might. Eita... Nossa... Nossa! Nossa! Cara... Nossa, porra. Ele virou um jato amarelo, velho. NOO... Eita porra! Que? Nossa, que que isso? Muito bom, véi Sério que o Mighty te engoliu Nossa Emeralda Oxi Meu Deus Nossa Aquela cara do Metal Sonic foi a melhor Esse Metal Sonic do Sonic CD é sempre o melhor, tem jeito Nossa Emeraldinha Meu Deus, cara Você pareceu pateta, véi Não sei porquê É, me levou pateta Eita É, Twitter, Twitter, Twitter Esses brancos são muito chapados Porra Meu Deus, véi Eita 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 Caraca! Não! 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 Meu Deus! Você tá ruim demais, velho! Eu vou morrer no final dessa live! Olha o tagar do Deus! Olha ele com a posiçãozinha lá do final ruim do Sonic 1! É! O meu ganas de amante, velho! Você pode saber tudo o que eu vou fazer, mas isso não vai te ajudar, desde que eu sei tudo o que você vai fazer! Estranho! Não! Caraca, velho! Mano, essa foi a melhor, velho! O cara colocou a fala do filme do Sonic, velho! Né? O Mighty Ray tipo... Oi? Nossa! Vamos matar o Sonic pro Go, velho! Nossa, tem dois olhos, velho! Caraca! Agora é o Neumetal Swan! Nossa! Que que é isso? Eita, mano! Caraca! Que massa! Dragon Ball Z agora! Cara, esses sons antigos são muito bons, velho! Os efeitos sonoros ficaram geniais, velho! Essa série de curtas aí, mano, ficou muito boa, velho! Ué? Ué? Cê não tá jogando, velho? Eita! Olha os olhinhos, pô! Olha os olhinhos, pô! E os olhinhos... Hã? O que que é isso? Calma! É... Hã? 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 Os caras são muito dementes pra pausar nesses momentos, velho. Ah, Master Emerald, velho. A gente tinha até esquecido a ma... Nossa, que louco! Caralho, velho! A música! Ah, mas show real, velho. É um remix, velho. Ok, né? Da merda, cara. Ficou muito legal isso. Que cara desse Tails, velho. Nossa! Não, esse aqui ficou muito bom, velho. Mano... Mano, o melhor é o Knuckles, tipo, ele chega no final da internet. Sai! Ninguém tasca! A minha Master Emerald é minha! E vai embora! Cara, genial, velho. Beleza, né? Que vídeo foda, velho. Mano... Fala se não foi a melhor coisa que você já viu. Eu preciso ver os curtas do Sonic Mania. A gente acabou de ver. A gente acabou de ver. Não, mas sem os pauses. Ah, com os pauses. Com os pauses ficou mais interessante, porra. Adorei, cara. Ficou muito bom. Muito bom, velho. Mas o melhor é o não. Com os membros chegando... Não tasca na minha Master Emerald. A melhor cara foi a cara do Tails lá no final, velho. Meu Deus.